Hoje é seu dia Também concorda e acha super natural A gente quer tanto bem a você Sua alegria contagia a todos nós A gente quer lhe devolver Partido que você traz pra gente Parabéns, parabéns Hoje é o seu aniversário Parabéns, parabéns Mais uma volta no calendário E você sorria É o que importa, baby, todo dia Ter você presente É nossa sorte É o que nos faz potentes A gente quer tanto bem a você Sua inocência purifica a todos nós A gente quer lhe devolver Partido que você faz pra gente Parabéns, parabéns Hoje é o seu aniversário Parabéns, parabéns Mais uma volta no calendário A gente quer tanto bem a você Sua energia modifica a todos nós E quer lhe devolver E quer lhe devolver Partido que você quer pra gente Parabéns, parabéns Hoje é o seu aniversário Parabéns, parabéns Mais uma volta no calendário Parabéns, parabéns Hoje é o seu aniversário Parabéns, parabéns Hoje é o seu aniversário Parabéns, parabéns Mais uma volta no calendário E essa pra você botar na sua festa